Pessoal, esse é mais um vídeo falando da cidade, a situação que está atualmente. De uma certa forma, é uma decepção, porque a gente percebe um mau cuidado da cidade, de uma forma geral. Como a cidade é bonita, as construções, Londres é uma cidade incrível, Inglaterra é um país fantástico. Mas como foi conduzido mal algumas situações de políticas de migração, a gente percebe que destruiu boa parte da cultura do país. Esse mundo de migração que tem, a França, Paris, o pessoal revoltado em Paris em função disso também. Europa de um modo geral, mas aqui em Londres é impressionante a transformação da cidade em pouco tempo. Eu estou aqui há uns 6, 7 anos mais ou menos, e é impressionante como a cidade mudou, como ela piorou a qualidade de vida. Ela ficou muito complicada em todos os sentidos. Quando eu cheguei aqui, a gente ficava fascinado que você podia sair com o celular na rua, tranquilo, filmando, tirando, tem uma sensação de segurança. Acabou isso e não existe mais isso aqui. Olha, eu digo assim, em alguns lugares de Londres, evitar sair à noite. Está nesse nível assim, é inacreditável, mas é a grande verdade. Não estou fazendo sensacionalismo, quem mora aqui sabe que a coisa está impressionante, gangues no meio da rua. Essa semana saiu uma notícia de uma gangue de adolescentes e tal, e entraram nas lojas e começavam a quebrar tudo, saquear, vandalismo, coisa absurda. Nem no Brasil tu vê esse tipo de coisa. É uma coisa bem complicada que está acontecendo. E a educação aqui, é um investimento grande em educação e ainda assim acontece esse tipo de coisa. Então, basicamente, de uma certa forma, a gente percebe uma piora em todos os sentidos. No nível das pessoas mesmo que a gente encontra na rua, as pessoas em dificuldade, muito mendigo dormindo nas calçadas. Nunca vi tanto mendigo dormindo. Fiz até um vídeo aqui, vou deixar no card aqui talvez, para vocês verem. Mas é assim, ó, é alarmante o que tem acontecido com a cidade. Da pandemia para cá tem piorado bastante, de lá para cá, sim. Mas é uma decepção, porque a gente gosta daqui. É um país interessante. O interior é uma alternativa, mas Londres é como se fosse um lugar à parte. Morar em Londres, você tem todo o encanto, digamos assim, de uma cidade cheia de eventos e acontecimentos o tempo inteiro. E o interior já é uma vibe diferente. É para quem gosta de um lugar quieto, para quem não quer sair, nada acontece. Às 5, 6 horas da tarde é tudo parado. Então, para quem gosta de lugares assim, até melhor. Mas não é, tipo assim, é bem mais seguro que Londres. Mas também tem alguns lugares assim, que tu vê que assim, é bastante popular, assim. Tem decaído bastante isso. Esse perfil das pessoas. Vocês têm essa mesma percepção aí no Brasil ou em outro país da Europa onde vocês moram? Pode deixar nos comentários aí a respeito disso. Como é que está a imigração aí, quem mora na Europa, em outros países, em outros lugares e tal, nos Estados Unidos. Mas aqui tem sido um momento muito complicado. Honestamente, não vejo grandes perspectivas a médio e longo prazo. O governo aí veio com algumas medidas aí para tentar conter a imigração ilegal. Mas isso aí vai surtir efeito a muitíssimo longo prazo. Então, não agora. Então, basicamente, o que a gente pode dizer é, por ser, para as coisas melhorarem, né? E os assaltos e roubos aqui têm acontecido em todo momento. E a gente começa a se questionar se realmente há um lugar que a gente quer viver para sempre, né? Ou se daqui a pouco não há um momento de fazer uma mudança e buscar uma outra alternativa, num lugar mais tranquilo, onde a gente pode viver em paz, né? Porque nem sempre o dinheiro é a coisa mais importante, mas sim a paz de espírito, né? Um momento mais relax, onde a gente se sente mais seguro, né? Que a gente pode viver mais tranquilamente. Talvez ganhando menos, mas tendo uma qualidade de vida bem melhor. A gente está aqui no bairro de Paddington e a gente vai encerrando o vídeo por aqui, então. Um videozinho rápido, né? Falando dessas dificuldades aí, que não deve ser novidade para ninguém. Mas que tem sido, cada semana ou mês, tem recebido notícias cada vez piores de acontecimentos e até arrastão, esses que eu falei há pouco aí, lá na Oxford Street, que é uma das avenidas mais badaladas, com o metro quadrado mais caro da cidade. Então imagina, né? O pavor das pessoas que se criaram aqui, passar por esse tipo de situação. Ainda a gente vem do Brasil, que é uma realidade que a gente já está meio acostumado, a gente fica chocado. Imagina os moradores daqui, né? Os nativos daqui. Não deve ser fácil enfrentar toda essa mudança. Por isso, talvez, que o Brexit aconteceu, né? Que o pessoal saiu da União Europeia para conter isso aí, mas não tem... Eu diria que até piorou. Mas, enfim, isso é um assunto para um outro video. É isso aí, então, pessoal. Se inscreve no canal, deixe seu like e até o próximo video. E até o próximo video.